Hora de conferir a previsão do tempo para esta tarde em toda a região. Áreas de instabilidades ainda persistem no Vale do Paraíba, Serra da Mantigueira e Litoral Norte. Podem ocorrer chuvas fracas em pontos isolados. As temperaturas não sobem muito. As máximas chegam a 18 graus em Campos do Jordão, 24 graus em Cruzeiro, 25 graus em Aparecida, São José dos Campos e Caraguatatuba. A noite de Réveillon, na maior cidade do Vale do Paraíba, atraiu cerca de 10 mil pessoas. A chegada de 2012 foi comemorada na Orla do Banhado com show musical e a tradicional queima de fogos. A chuva não afastou a população da Festa da Virada em São José dos Campos. A animação ficou por conta da banda Vem Dançar. Mais de 10 mil pessoas esperavam ansiosas pela queima de fogos e com expectativas para a chegada do novo ano. Ah, eu adoro a queima de fogos. Fiz o meu filho sair, bate chuva para vir aqui trazer para assistir. Primeira vez que eu vi. O que você está achando? Ah, estou gostando. Muito bom. Há 10 anos, este militar participa da festa. E os desejos para 2012 são os mesmos de muita gente. Sucesso, paz e felicidade. Algumas crianças dormiram, já outras participaram da festa. Tem que aproveitar, né? Estava curtindo aqui. É o primeiro ano dela da Virada? Não, já é a segunda vez. Uma grande área foi reservada para a queima dos fogos, além do reforço na equipe. Tudo para garantir a segurança. Nós contamos com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Transportes, toda uma equipe trabalhando para o bem-estar da população. Faltam poucos minutos para a queima de mais de 20 mil fogos instalados pela Prefeitura aqui no Banhado, considerado um dos cartões postais da cidade. E a mesma festa se repete em dois distritos do município. Cerca de 100 mil reais foram investidos no Réveillon de São José, na Orla do Banhado, São Francisco Xavier e Eugênio de Mela. Com 10 minutos de queima, 2012 chegou com pensamentos e pedidos positivos. Procurar sempre melhorar, progredir, ter felicidade, ter paz e procurar alcançar todos os nossos desejos. Ah, ser feliz, né? Saúde, o que interessa. E aí, curtir com almoçada aí, ficar feliz. E que esse ano que chega, venha assim, iluminado. Milhares de turistas optaram por passar o Réveillon na praia. Mas quem foi aproveitar o dia de folga para curtir as belezas naturais teve muita dor de cabeça. O movimento foi intenso, como mostra a repórter Thalita Silva. Pela Rio Santos, o tráfego estava lento. E além de enfrentar esse trânsito para curtir o mar, os turistas tiveram que ter paciência para encontrar uma vaga no estacionamento. Tá difícil, muito difícil. Tive que vir com o carro aqui para descarregar e vou ir para mais longe, para deixar o carro mais longe ainda. Mas para alguns, a sorte chegou junto com 2012. Sorte pra quem tem, né? Não é pra quem quer. Na areia, as cadeiras dos quiosques ajudaram quem não veio prevenido. Mas com tanta gente, achar um espaço para as grandes famílias se tornou uma tarefa difícil. Tá um pouco, mas hoje estava melhor. Ontem estava mais difícil de achar uma vaga. Já no mar, preocupação. A previsão da meteorologia era de ondas de até 3 metros de altura. Os salva-vidas estavam atentos. Mesmo com as placas de perigo, muitos se arriscaram. E era preciso cuidado redobrado com as crianças. A gente toma cuidado para não entrar no fundo, que pode ter buraco. Porque aqui costuma ter uns buraquinhos aqui, é perigoso, né? Mas animação não faltou. E os desejos para 2012 uniram todo esse mar de gente. Bastante saúde, bastante paz. E sucesso para toda a família, para todo mundo. Paz, saúde para todo mundo, com muita alegria. E dinheiro em bolsa também, né? Para a gente poder voltar aqui novamente. Essa foi a reportagem de Talita Silva com narração de Renato Dias. E o programa de educação de jovens e adultos, o EJA, da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, está com as inscrições abertas. Quem nos traz as informações é a repórter Brisa Albuquerque. Os interessados devem procurar uma das escolas municipais que ofereçam o programa entre os dias 2 e 31 de janeiro. Em 2011, 1.845 alunos foram atendidos pela EJA em São José dos Campos. Eu converso agora com a Dulcinea Penelupi. Ela é supervisora de ensino da Secretaria de Educação da cidade. Quem quiser participar, como deve se inscrever? Todos os alunos interessados em prosseguir, ou aqueles que não tiveram oportunidade na idade própria, também podem procurar uma escola da Rede Municipal de Ensino e fazer inscrição nesse período que você disse. E é de graça? Não há custo nenhum por se tratar de escola pública. E qual o conteúdo passado em sala de aula que garanta a formação educacional dos jovens e adultos? É respeitado o núcleo comum, que é previsto pela LDBEM, e trata-se dos mesmos professores que trabalham com os alunos do regular, são os mesmos professores. Então, há continuidade, existe um projeto que é elaborado, focado na especificidade do aluno da educação de jovens e adultos, que é a EJA, em que nós temos que considerar que não são mais crianças, são pessoas acima de 15 anos. Então, o conteúdo é o mesmo, a forma de trabalhar que é diferenciada, para respeitar esse conhecimento de mundo que eles já trazem. E qual é a duração do curso? Para o ciclo 1, são 5 ciclos, cada ciclo tem um semestre, então são 2 anos e meio. Para o ciclo 2, nós temos 4 semestres, o que corresponde a 2 anos. E qual o objetivo da EJA? A EJA, ela é uma função reparadora para com aqueles que não tiveram oportunidade na idade própria. Obrigada pelas informações. Brisa Albuquerque, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. E veja a seguir como foi a festa de Réveillon no acampamento da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Agora, 1h07, a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí